Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é o Alan Frutuoso. Vamos a um vídeo extra agora, na quinta-feira, 20 de julho de 2023. O senador Girão e uma comitiva de parlamentares vão denunciar uma ditadura judicial no Brasil. Essa denúncia será feita amanhã, dia 21, na ONU. Você verá o depoimento do senador Girão já no aeroporto, indo para Nova York. Então segure aí até o final. Também temos Sérgio Cabral, Sérgio Cabral homenageado na Sapucaí. Valdemar Costa Neto anuncia a expulsão de deputado do PL. E Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, resolve diminuir os poderes da Suprema Corte de lá e gera um conflito com quem? Com quem? Com o Biden. Assista aqui até o final. Antes, vamos aqui no nosso recadinho do patrocinador. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2, combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas. Clareia e uniformiza a pele. Prolonga sua expectativa de vida, eliminando o pé de galinha e o bigode chinês. Devolve a firmeza e elasticidade da sua pele. Inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link para você ter acesso ao Regenere está aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito. Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano de 3 a 8 frascos com parcelas de R$ 39,86 ou você pode garantir o tratamento completo. Parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link está aí no primeiro comentário. Pessoal, aproveita a oportunidade, tem muita gente aproveitando aí. Você pode pagar através do Pix, através do boleto, através do cartão. Então, cabe no seu bolso. O link está aí no primeiro comentário, aproveita a oportunidade. O senador Girão, ele já na sessão, na audiência pública que ele fez no Senado, ele ouviu parentes, pessoas que sofreram com as prisões arbitrárias no dia 9. E lá, no final dessa sessão, o senador Girão disse que iria levar isso para a ONU. A ONU é um instrumento globalista e tudo mais, a ONU não vai dar em nada levar para a ONU. Então, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Porém, porém, nós estamos vivendo um regime de exceção no qual pouquíssimos levam isso para o exterior. Isso não vira manchete. Pouquíssimos eu digo quem? Por exemplo, o Glenn Grewal. Ele expõe o que está acontecendo aqui. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram o presidente do Uruguai descendo a lenha no Lula? O mesmo presidente do Uruguai que desce a lenha no Lula quando ele disse que tem que colocar a Venezuela no Mercosul e por aí vai, esses absurdos todos, ele caiu naquela narrativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro e tudo mais. Mas por quê? Porque há um todo uma engenharia que camufla a arbitralidade que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje mesmo, a Raquel Landim, da CNN, ela disse que ela assistiu as imagens gravadas pela família que estava no entreveiro com o filho do Alexandre de Moraes. E ela disse que ela viu a Raquel Landim, jornalista da CNN, disse que viu o Alexandre de Moraes virando para o cidadão e chamando ele de bandido. Assim no aeroporto, porque não gostou do cara, bandido. Disse que eles seriam identificados e chamou o cidadão de bandido. A Raquel Landim disse que assistiu, só não reproduziu o vídeo porque está em segredo de justiça, conveniente. Então, todo esse tipo de situação, ela é camuflada, de certa forma, quando não há uma exploração desses tribunais internacionais, por mais que eu vá contra isso. Então, é uma atitude importante do senador Girão para levar até a ONU. Levando até a ONU, gera manchete, tem um monte de veículo tradicional noticiando isso, Tem essa situação do Alexandre de Moraes com o filho e tudo mais, que gerou um certo incômodo. Está muito claro o que aconteceu ali. Então, é uma atitude que, apesar dos resultados não serem do dia para a noite, são atitudes importantes. Vamos ver aqui o depoimento do Girão, que está no aeroporto agora, dia 20, indo para Nova York. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Quinta-feira, dia 20 de julho, eu sou Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante com o embaixador Sérgio França Danese, que é o chefe do escritório do Brasil, na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros, uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos. Então, nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos indo, obviamente, com as expensas aí do nosso bolso, né? E sem custo nenhum público, mas não podemos adiar, devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos. A começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento crianças, idosos, até anteontem autista, preso mais de seis meses. Semana passada, uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã, né? Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo e nós relacionamos num documento aí de mais de 40 laudas, né? E vamos entregar para o conhecimento do mundo. Eu acho que não temos mais o que esperar, porque o Brasil, infelizmente, passa por tudo, menos uma democracia que a gente vive. Então, como tem o nosso patrono do Senado, né? Que é Rui Barbosa, que diz que a pior das ditaduras é a da toga, é a do judiciário, porque ninguém tem a quem recorrer. E a gente está vendo um alinhamento dramático do poder judiciário no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, com o governo federal. Então, nós temos que levar isso para outros países. E não vamos parar, né? Para que a verdade possa triunfar e o direito das pessoas sejam respeitados. Quem errou, quem danificou o patrimônio, deve pagar. Seja de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, quem quer que seja. É por isso que existe uma CPI do parlamento, que embora esteja sendo vergonhosamente blindada pelo governo Lula, não está deixando a gente investigar, ocupou uma CPMI que não queria que existisse de jeito nenhum. Inclusive, colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento notório da minoria, da oposição. Mas ali é que é o espaço para a gente fazer a investigação e cobrar punição. Mas o que a gente está vendo no Brasil é outra coisa, menos democracia. E é por isso que nós precisamos, pela violação, inclusive, de acordos internacionais, civis e políticos, que o Brasil é signatário, nós vamos fazer essa denúncia. Deus abençoe, muita paz e que a justiça e o bom senso triunfem na nossa nação, da paz. Bem, ele está fazendo uma denúncia do ativismo judicial, da ditadura judicial. E hoje, por exemplo, foi aprovada pelo parlamento de Israel uma medida que diminui os poderes do judiciário israelense, que estava sendo visto como uma juristocracia, assim como no Brasil. tentando impedir os poderes eleitos através da canetada de juiz. O Biden está revoltado, dizendo que isso pode comprometer as relações dos Estados Unidos com Israel. Muito conveniente. O governo Biden, ele tem relações muito convenientes quando ele quer. Ele, mais uma vez, tenta se meter num outro país. E agora, o governo Biden tenta se meter em Israel, tentando pressionar Netanyahu, que conseguiu uma importante medida aprovada hoje no parlamento israelense, que vai diminuir o poder da Suprema Corte de Israel, justamente para impedir que primeiros ministros sejam retirados do poder, ao bel prazer, de juízes da Suprema Corte. Isso estava acontecendo lá. Perseguições políticas com base na Suprema Corte. Então, as coisas estão acontecendo. Há reações no mundo. Agora, vamos lá, vamos falar de uma amenidade, mas uma amenidade que não deixa de ser um escárnio. A escola de samba ligada à torcida vascaína União Cruz Maltina resolveu homenagear o ex-governador Sérgio Cabral. A agremiação publicou um tease nas redes sociais e uma indicação de que, no enredo, no ano que vem, o vídeo aparece aí de relações das ações realizadas na gestão de Cabral, como o PP e o metrô até a Barra. A União Cruz Maltina vai homenagear Sérgio Cabral. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Eu sou vascaíno, eu tenho propriedade para poder falar. Vocês são uns merdas, vocês são uns parasitas. É isso que vocês são. O Vasco é a zona que é justamente porque tem um monte de gente nojenta dentro do Vasco como vocês, que vão homenagear um sujeito como esse aqui. O Vasco é um micro-retrato da política brasileira. Sempre foi assim. E agora está claro aqui com essa torcida organizada. Eu quero mais que vocês se danem. União Cruz Maltina. União Cruz Maltina. Isso nem é torcida. Você é tradicional, não vai achar força jovem. Mas enfim, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, Valdemar Costa Neto anunciou a expulsão do Iuri do Paredão. Paredão de som. O Iuri do Paredão lá do Ceará. Aquele que faz o L, tira foto com o Lula, deu tiro num assessor seu em 2018. Pois bem, o Valdemar Costa Neto anunciou hoje a expulsão desse sujeito do PL, fazendo uma limpa, pelo menos tentando fazer uma limpa no partido do presidente Jair Bolsonaro. E aí, gostou do vídeo? Gostou? Se inscreva-se. Deixe o seu like, não custa nada. Sempre que tiver notícia importante, a gente entra aqui e todos os dias, com vista a Pátria Notícias, pela manhã, ali mais ou menos na hora do almoço, nós trazemos o resumão das notícias do dia. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês, e aproveitem o Regenera aí embaixo, em você que está precisando. Tchau, tchau.